O que é que acontece no Japão se eu ficar doente ou tiver um acidente? Foi esta a pergunta que me mandaram. E eu vou responder na medida do possível e da minha experiência. A minha experiência é quando estive em contexto de escola básica e universidade, na qual eu estive como investigadora, ou seja, eu estava nas escolas a fazer fieldwork ou investigação de trabalho de campo, ou estava nas universidades a fazer também fieldwork e estava a observar a vida das pessoas naquela comunidade escolar. E eu própria também tinha na altura diferentes soluções relacionadas com o meu seguro de saúde no Japão. O que eu observei aqui no Japão é que, muito contrariamente ao que eu estava à espera, isto não é uma sociedade voltada para a intervenção médica no paciente. Então, as primeiras soluções são sempre soluções de mexer muito pouco nas pessoas. É mais do género. Ok, como é que tem sido a sua alimentação? Mostre-me o seu calendário alimentar. Vamos falar acerca de questões nutricionais que podem não ser o ideal para a sua atividade ou estilo de vida neste momento. Dormir. Mandar as pessoas dormir. Aquela história de, se alguém tem febre, mandou-no dormir a cesta que isso passa, é verdade. Se alguém caiu e magoou-se, se alguém desmaiou, se alguém teve um pico de glicémia, se alguém teve uma quebra de tensão, manda-se dormir numa cesta que isso passa. A ideia de fazer um exame ou fazer uma cirurgia ou dar um medicamento, um fármaco mesmo, é tipo em quinto décimo grau. Há muitas mais soluções intermédias. Ou seja, comparativamente à Europa, é muito mais normal aqui no Japão que as soluções invasíveis e bioquímicas estejam muito lá, mais fora das opções. Outras coisas são medicamentos que, eu vou dizer, pseudo-medicamentos de venda livre em farmácias. Vou-vos mostrar aqui o último que eu utilizei. O último que eu utilizei foi para dores musculares. Na verdade, tinha uma coisa bastante mais séria, mas isto ajudou durante a pior parte das dores. Tem um bocadinho de anti-inflamatório e são, basicamente, uns empelastros que se colam na pele. Então, vocês têm coisas como empelastros, chás, pomadas e todo o tipo de coisas com algumas substâncias anti-inflamatórias ou antipiréticas, com algumas substâncias para as alergias, para as inflamações da sinusite, sobretudo agora na época das alergias, do cafuncho. Então, vocês têm algumas coisas para aplicar ou em gotas ou em compreensas ou para pôr no umidificador, que é uma maquineta que liberta vapor de água para o ar. Vocês põem lá aquele produto e o vapor de água que é libertado para o ar ao lado da cama. Enquanto vocês dormem, têm essa substância que vocês respiram aquilo. Mas é tudo assim... é muito pouco vanguarda científica. Por outro lado, se vocês tiverem qualquer coisa que precisarem de utilizar um hospital no Japão, fazem-vos testes de sangue muito mais frequentemente do que eu estava à espera. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de andar a fazer testes de sangue ou recolhas de sangue, mas fazem muito isto aqui no Japão. Fazem testes de sangue para tudo e mais alguma coisa. Há muitas outras maneiras de fazer testes, mas escolhem sempre essa. O que eu não gostei particularmente. Então, para esse tipo de atendimento hospitalar, ou para ir a uma clínica especializada de mulheres, que normalmente é a zonas de ginecologia, ou para fazerem os tais exames, no fundo, para consultarem um médico, vocês precisam de ter um seguro de saúde. E mesmo que vocês sejam turistas, se vocês quiserem utilizar o sistema de saúde do Japão, vocês têm que ter um seguro de saúde. E isso é uma coisa que muita gente ignora, infelizmente. É que se vocês tiverem um seguro de viagem, um seguro de viagem não é um seguro de saúde no Japão. Um seguro de saúde no Japão tem que ter um plafo mínimo, assim, de 50 mil euros. É isso que recomenda a JNTO, Japanese National Tourism Organization. Eles recomendam que as pessoas façam um seguro de saúde, com coberturas de despesas médicas no Japão, com um plafo mínimo de 50 mil euros. Podem escolher a companhia de seguros que quiserem. O único critério é, tem que conseguir operar no Japão, ou seja, tem que ter parceiros que sejam seguradoras no Japão, registadas no Japão, que podem dar-vos o reembolso das vossas despesas médicas, ou até ser reconhecidas pelas próprias instituições de saúde do Japão, e esse tem que ser o plafo mínimo. E outro critério que juntaram mais tarde, a JNTO juntou mais tarde a essa recomendação, outro critério foi, tem que ter cobertura por despesas médicas por Covid-19. Porque se vocês tiverem Covid-19, diagnosticado aqui no Japão, e se tiverem um confinamento e um internamento, vocês, se não tiverem isso no vosso critério do seguro de saúde, não têm recompensa por isso. Então, vocês têm que pagar o confinamento e o internamento. Pode ser o internamento no hospital, ou pode ser um confinamento com acompanhamento médico à distância, por telefone, quando vocês estão num determinado alojamento. Mas o alojamento, apesar de ser designado pelo governo, porque são alojamentos de confinamento, ainda assim vocês têm que pagar uma tarifa, que é mais cara do que um hotel normal, durante os 7 ou 14 dias, ou o que quer que seja, até vocês passarem nos 3 exames consecutivos, em que dá negativo. Portanto, vocês têm que fazer um seguro de saúde, que seja reconhecido pelo governo no Japão, e que possa ser utilizado no Japão, mesmo se vocês forem turistas. E digo-vos já, 99% das ditas agências de viagens, que a Azai já avisou, que nem tudo que anda online ainda vende viagens, é agências de viagens, tenham lá cuidado com isso, e já houve um crackdown, e muitas que foram fechadas e tal. Mas já andam a dizer isto há anos, porque tinha saído desse mercado, porque não gostava da ética com que as coisas funcionavam. E agora não quero ter nada a ver com isso. Já dá muitos anos para cá. Mas realmente há muitas coisas que vos vendem viagens, que dizem que são agências de viagens, algumas que até têm o registro de agências de viagens, e não necessariamente que vos esclarecem deste ponto. Um seguro de viagem não é um seguro de saúde válido no Japão. Então, tenham isso presente. Então, estando aqui no Japão, ou na situação de turista, ou noutra situação qualquer, como estudante, trabalhador, investigador, basicamente vocês precisam de utilizar serviço de saúde num país que não tem serviço de saúde público, não tem a CNS, como em Portugal. Então, vocês que têm que ter estes tipos de modelos semi-patrocinados pela vossa entidade empregadora ou pelo Estado, ou então vocês pagarem um seguro de saúde. Também há outra coisa que eu acho muito curioso e muito específico aqui no Japão, que é a inspeção de saúde uma vez por ano. E é mais ou menos nesta altura da primavera, da renovação dos contratos, que eu ainda bem que agora não estou, precisamente não estou com nenhum contrato com uma empresa japonesa. Mas era uma coisa que me fazia um bocado de confusão, porque eles medem-vos o perímetro abdominal sem terem em conta a vossa altura ou a vossa preparação física ou a vossa raça. Pesam-vos e fazem esse tipo de medições todas. Em alguns sítios põem-vos numa passadeira para ver como é que vocês respiram, o que para mim era sempre muito mau, porque tenho fibrose pulmonar por causa de umas cenas. E nunca era tipo barely, barely passar o critério. Então vocês aqui têm que estar em forma para terem basicamente uma renovação do contrato de trabalho. Tecnicamente é a empresa que paga uma multa se vocês não tiverem em forma, mas depois a empresa arranja maneira de vos responsabilizar disso. Não se preocupem que as consequências voltam para vós. Então essa ideia de tem que se estar em forma e tem que se estar em forma pelos critérios japoneses de se estar em forma e o que geralmente é um índice de massa corporal muito abaixo, muito abaixo de uma mulher saudável, particularmente uma mulher saudável que não seja uma asiática, que tenha 1,80m e pratique desporto desde a infância. Portanto, tem os ovos largos, tem um perímetro hormonal completamente diferente, enfim, uma massa muscular diferente, um peso, uma densidade óssea diferente de uma asiática. E normalmente essas coisas eram sempre um 31, tinha que depois ir à procura do médico que entendesse estas coisas todas, que me fizesse os exames e as medições nas clínicas autorizadas para isso e que emitisse um certificado e que basicamente provasse por causa daquele médico. Está provado que eu devia ser reconhecida como válida para o exame, mesmo estando tipo o dobro do tamanho de uma pessoa asiática. Porque aqui não é assim, as coisas não são adaptáveis, é muito difícil mexer nos sistemas. Então, sim, tenho isso em conta. Para vocês estarem aqui no Japão, a longo prazo, com contratos com empresas japonesas, esse tipo de coisas vai-vos acontecer. Então, não sei que mais perguntas é que vocês podem ter a ver com o que é que vos acontece se ficarem doentes ou precisarem de utilizar um hospital no Japão. Eu espero que este insight vos tenha informado e também divertido. E se vocês tiverem mais perguntas aqui sobre o vídeo no Japão, digam que eu faço um vídeo sobre isso.